Apoio Live Art Sound, som e iluminação para seu evento. E-mail liveartsound.com, Pindamonhangaba, São Paulo. Ayumi, numerologia pessoal e comercial. Telefone 13 981749947, Guarujá, São Paulo. Tocai Festas e Eventos, o melhor da culinária japonesa em sua festa. Telefone 32 988625180, Juiz de Fora, Minas Gerais. E-mail liveartsound.com, Pindamonhangaba, São Paulo. Fala galera, Fantasminas na área de Eduarda. Sejam todos bem-vindos a mais uma investigação do canal Fantasminas. Vamos apresentar aqui nossos anfitriãs, Deborah Begasses e o filho Daniel. E também nossos anfitriãs, um dos nossos anfitriãs, o Thiago. Para quem não conhece, ele está aqui com a gente hoje novamente nessa investigação. Então, gente, como vocês já conferiram a história, nós estamos em um local histórico, né Deborah? A Deborah é moradora aqui do Guarujá. Ela vai relatar um pouco da história do local. Apesar de vocês terem conferido, ela vai frisar mais um pouquinho sobre a história do local. Deborah, fique à vontade. Bom, a gente está no Minas das Galetas, que fica entre a Praia de Astúrias e a Praia do Cicu do Tomo, né? É um lugar histórico, porque aqui, antigamente, isso é comprovado, é histórico. Os escravos, que eram doentes, velhos, aqueles que já não serviam mais para trabalhar, eles eram atirados ao mar e deixavam eles à deriva por aí, para a maré levar, para morrerem. Crianças que nasciam com problemas, que não iam ser escravos úteis. Então, a história conta isso. E também, do mar para a terra, os escravos que chegavam nos navios, que ficaram doentes durante a viagem, que adoeceram, crianças que nasceram com problemas, também eram atirados e com a promessa de que se eles conseguissem chegar em terra, vivos, eles seriam escravos níveis. E também, a correnteza aqui é muito forte, tem bastante, tem baleias aqui também. Então, tudo era desfavorável, né? Era uma promessa que não foi cumprida, infelizmente. É, como você disse, tudo era desfavorável para que eles chegassem aqui na terra com vista, né? Sim, sim. Essa investigação hoje vai ser uma investigação especial. Como vocês conferiram aí, na pesquisa de campo, nós pegamos muitos áudios. Um dos áudios principais, né, saiu que queria falar com o Daniel, tá? E eu vou deixar o Daniel se apresentar, tá? Ele vai falar o que ele faz e contar um pouco da história, tá bom? Daniel, sinta-se à vontade. Meu nome é Daniel, sou terapeuta holístico, trabalho com curas e também com rede. Vai ter uma justificativa hoje, é essencial o Daniel estar nessa investigação. Porque, como vocês conferiram na teaser, os escravos que estavam falando lá pediram para que falassem com o Daniel. E o Daniel, naquele dia, não estava presente e foi confirmado. E o Daniel, ele é profissional na área. Ele, hoje, ele trabalha com curas através do reiki, né, Daniel? Do reiki, né? A de estesiva. A de estesiva. É que eu sou terrível por falar nome. Ele é profissional, ele já tratou quatro pessoas, eu sou uma delas. Vale muito a pena. O WhatsApp dele vai estar aqui embaixo na tela. Esse tratamento também pode ser feito à distância, né, Daniel? Pode ser feito à distância. E funciona, gente, funciona. Vocês vão gostar muito, vale a pena. E vocês, daqui a pouco, vão entender o porquê ele se encontra aqui. Que ele vai contar a história dele dentro, depois do Spirit Box. Dependendo do que a gente for pegar no áudio, ele vai contar o motivo dele estar aqui. E eu acho que vai fazer uma grande diferença. Então, pessoal, vocês sabem conhecer o Daniel, tá bom? Sobre o trabalho dele, tá? Antes de mais nada, eu convidamos a todos vocês para acompanhar a equipe Fantasminas em mais essa investigação, a investigação histórica, tá? Se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Isso é importante para a equipe Fantasminas, tá bom? A gente vai mostrar aqui o ponto local para vocês. E vamos iniciar aqui o nosso contato com a energia, com as energias dos espíritos que estão no local. Tá bom? O Fantasminas pede licença e inicia mais uma investigação. Então, pessoal, antes de iniciar essa investigação, vamos ao procedimento do Fantasminas, tá? Com sua licença, energias, entidades, guardiãs e guardiãs dos espíritos desse local. Eu, Fábio da Silva, junto com a Eduarda, Débora, Daniel e Tiago, pedimos a permissão para estar nesse local. Nós não viemos afrontar, não viemos desrespeitar. Caso desejarem entrar em contato conosco, sinta-se à vontade. Nós temos aparelhos que você possa se comunicar. Se caso algum de vocês necessitarem de ajuda, podem pedir a nossa ajuda. Nós estamos aqui para isso, para poder ajudar vocês, caso vocês necessitarem. Pedimos também que seja atendido o nosso pedido, o nosso espírito de luz, anjos socorristos. Não por merecimento, e sim por misericórdia. E quando for pedido a ajuda de vocês, vocês possam nos ajudar dentro do possível. Com sua licença, salve. Salve. Aonde acendeu o K2, Daniel? Vamos ver se dá algum... Vocês estão ouvindo o barulho do mar, gente. O mar é bem violento aqui à noite. Salve, existe alguma energia presente nesse local que queira se comunicar, que queira se aproximar de nós? Vamos andando um pouco para lá, depois a gente volta, né? Vamos andando beira aqui, ó. O mar, apesar do vento. Lá estou com duas vezes. Uhum. Se vocês quiserem ir andando também junto com o Dino, tá? Fiquem à vontade. De olho no K2, fazendo favor. Fiquem à vontade. O Daniel Vonjo, o K2 acendeu, fazendo favor. Que foi ali, não foi? Ali, ó. Uhum. Uhum. Oi? Fala. A luz está forte aqui. Qualquer coisa é a paz. Uhum. Salve, com sua licença. Se quiser se aproximar desse aparelho, sinta-se à vontade. Nós não viemos afrontar nem desrespeitar, tá? Vamos lá pra frente? Deixa eu acender isso. Olha o degrau, tá, gente? Ele acendeu mais aqui também, ó. Perto desse... Gente, aqui pra cima não vai dar pra mostrar pra vocês, mas é um... Não tem nem como, a minha lanterna não pega. É muito alto, é uma pedra, né? O Daniel e a Duda estiveram aqui, né? Pra fazer uma pesquisa no local aqui. E esse local aqui foi onde o nosso K12 deu mais sinal, né, Duda? Mais pra cá um pouco. Pode falar, Débora, o que você quiser falar. Você ouviu alguma coisa? Tem alguma coisa aí. Uma coisa. Aqui? Eu escutei alguma coisa e aqui eu tô sentindo um arrepio. Você sentiu o que foi falado? Desde a hora que foi da pesquisa. Não, não foi um muro. Um muro? Você ouviu ou só sentiu? Desde a hora que foi da pesquisa que o instrutor também, minha atenção tava vindo toda hora pra cá. Tá, gente. Thiago, se você qualquer coisa também, você fala com a gente, tá? Mas você tá bem, Débora? Tô, tô bem. Tá bem, né? Salve, com sua licença. Você gostaria de falar com um de nós? Você poderia acender esse aparelho que tá na mão do rapaz? Você só tá observando a gente? Nós viemos em paz, tá? Fazer o Spirit Box aqui, Gina. O que é que faz isso, o Spirit Box? Vamos fazer aqui com eles. Preciso que alguém segure o cabelo aqui, virado assim pra câmera, tá? Daniel, se você quiser ficar aí, aperta o Thiago, também se quiser ficar ali, tá? Isso, tá, pode lá, tá? E quem ouvir pode não ficar com... Se eu ouviu uma palavra, uma suspeita de palavra, vocês já podem... Suspeita de palavra, não digo, mas... Eu acho que eu vejo um voo na hora que eu estava ali. Aqui? Agora mesmo? Ali e ali. Agora mesmo, né? Quando a gente estiver se observando. Observando, né? Salve, estamos em paz. E se aproximem na paz. O K2, o K2, o K2, o K2? Se vai apagar a luz, apaga. Salve, com sua licença. Salve. Eu escutei, eu entendi. Eu também entendi isso. Eu entendi. Eu entendi. Vocês estão observando a gente? Eu acho que... O K2, o K2, o K2, o K2. O K2. Vocês sabem por que nós nos encontramos aqui? Vocês sabem qual é a nossa intenção aqui? O K2, o K2, o K2, o K2, o K2, o K2, o K2. O K2, o K2, o K2, o K2, o K2, o K2, o K2. Vocês desejarem entrar em contato conosco? Eu sinto-se à vontade, tá? Quantos vocês estão aqui? Onze. Onze. Você quer falar com alguém que se encontra aqui? Qual deles que você quer conversar? Aqui tá o Thiago, tá a Débora, tá o Fábio, tá a Eduarda e tá o Daniel. Daniel, com quem vocês querem conversar? Com quem vocês querem conversar? Eu não... Eu não tenho... Eu não tenho... Duda, eu respondi em você. Hã? Uma voz similar falou em você, tá? É... Vocês foram escravos no passado? Vocês foram escravos no passado? O que fizeram com vocês no passado? Houve muitas mortes? Sim. 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 Vocês conseguem perdoar quem fez isso com vocês? Por que vocês se encontram aqui até hoje? Você ainda guarda rancor pelo que passou? Sim. 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 Vamos ver. A gente pede licença e já volta, tá? Dá uma pausa. Com licença. Com licença. Então, pessoal, a gente tentou um pequeno contato agora. Nosso K2 detectou aqui um sinal. Bastante forte, bem forte. Tanto que o K2 parou de detectar o sinal. E o relato deles falando aí no... O K2 parou no meio e sumiu aqui. Eles viram um relato que viram alguma coisa voando, uma coisa escura, né? Uma coisa escura. Então, pessoal, diante desses fatos, a gente já volta. A gente vai contar o que vai acontecer agora, tá? Gente, ainda nós não temos certeza o que foi achado no áudio do Spirit Box, tá? Mas parece que a voz falou que gostaria de conversar comigo. Só que antes a gente precisa ter uma conversa aqui. Por quê? Foi passado pra mim que o que que acontecia com esses escravos. Os que estavam doentes ou crianças que nasciam com problemas. Eles eram trancados em barris, fechados com pregos, né? E eram lançados ao mar à noite. Porque se caso houvesse a chance de bater na pedra e o barril quebrar, eles não saberiam se guiar pela escuridão. Então, era pra não ter chance mesmo de sobrevivência. E, mais uma vez, a gente está lidando com um caso sensível de crueldade. De crueldade com o ser humano. E ontem, quando nós fizemos a pesquisa de campo, eles falaram que não perdoavam quem havia feito isso com eles, que eles estavam com mágoa. E se Deus existia, e se Jesus existia mesmo. O Daniel não se encontrava no momento, no local. E eles pediram pra falar com o Daniel. E hoje, eu acho que pra vocês que estão assistindo. E pros espíritos que se encontram aqui. Que foram escravos e que por algum motivo estão presos. Vão ouvir a história dele. E vocês vão ver o que é uma evolução. Então, eu vou passar a palavra pro Daniel. Que ele vai explicar o motivo dele. Por que que ele está aqui. Então, eu comecei como autor de escola. Mexendo na internet. Tudo. E eu ganhei um pendule da minha tia. Foi aí que tudo começou. E... Nisso também, além de mexer no pendule, eu fazia o colégio dos magos. Onde mexer com vidas passadas. Foi aí que eu descobri. Que em uma das vidas passadas. Eu fui... Capitão do mato. E... Tive confirmações através dos meus mentores. Além do pendule também ter me confirmado. E... Também descobri que... Fiz muitas coisas erradas. Naquela vida. Onde hoje eu me arrependo. Tanto que hoje eu vim pra curar. E... E... Peço também que se eles... Se eles... Se eles... Eu... Eu... Eu posso falar com você? Posso. Porque... É como ele... É tímido. Mas é uma pessoa muito iluminada. É... No passado. Na vida passada dele. Que é o exemplo. Pra quem acredita. Né? Em vidas passadas. Eu acho que é uma das maiores provas. No passado. Ele foi... Uma das vidas dele. Ele foi capitão do mato. E ele confessa que ele cometeu muita covardia na época. Ele sabe que ele morreu sozinho. Infartado. Com infarto. Né? Sim. É... Com certeza. Ele... Foi parar no umbral. Devido a... Na época. A vida que ele levava. Pelas maldades que acontecia. Ele... Com certeza. Ele foi parar no umbral. Com certeza. Nós não sabemos o tempo que ele ficou lá. Mas... Ele deve... Deve não. Ele mostrou. Porque senão ele não estaria aqui. Ele mostrou um arrependimento. E nisso ele foi socorrido por anjos socorristas. Que levaram ele. Cuidaram dele. Trataram ele. E há 32 anos. Agora. Que ele está de volta. Que ele reencarnou nessa vida. Na vida passada ele fazia o mal. E hoje. Ele é totalmente dedicado ao bem. Hoje. Ele consegue curar pessoas. Hoje. Ele consegue levar alegria para as pessoas. Paz para as pessoas. Então isso mostra a evolução do ser humano. Que numa vida passada. Ele era uma pessoa completamente errada. E depois de uma transformação. Depois de uma passagem. Depois de um ensinamento. Que a gente nem sabe quantos anos levou. Quantos... Pode ter levado até século, né? Que a gente não sabe. Hoje. Ele evoluiu. Ele está nessa vida evoluído. E futuramente. Se ele tiver que retornar a essa vida. Com certeza. Você vai voltar mais evoluído ainda. De tudo. Porque a gente está aqui para aprender. Então eu acho que isso é uma prova viva. É. Agora eu quero falar. É. Com os espíritos que se encontram aqui. É. Que vocês que passaram por essa maldade no passado. Que perderam suas vidas de uma forma cruel. Que podemos falar que nem foi vida. Porque vocês não tinham liberdades. Vocês eram judiados. Covardemente judiados. Em primeiro lugar. Em nome de Deus. Com a permissão de Deus. Eu peço perdão a vocês. Mais uma vez. Pelo nosso erro. Pelo erro do ser humano. Pela falha. Que nós ser humanos cometemos. E... Quero falar com vocês. Que vocês não precisam ficar presos aqui. Nesse local. Eu quero provar para vocês. E mostrarem para vocês. Que da mesma forma. Que o Daniel. Conseguiu evoluir. Se vocês aceitarem. A ir para a luz. Vocês podem voltar. Igual ao Daniel. Ou melhor. Ou até como anjos de luz. Vocês podem rever a família de vocês. Vocês. Vocês podem ter paz. Vocês podem ter uma vida digna. Porque hoje. No dia de hoje. Vocês são todos livres. Vocês são livres. Vocês não são mais escravos. Vocês não merecem ficar presos nesse local sofrendo. Então. Eu gostaria de não só quem está assistindo. Mas aos espíritos que estão ouvindo a gente. Aceitem. Essa ajuda. Porque vocês merecem uma vida melhor. digna. Justa. E eu tenho certeza. Que vocês vão voltar iluminados. E com muita paz. Salve. Eu vou fazer uma oração tadinha. A temperatura baixou. 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 Salve. Eu. Eduarda. Mais uma vez. Venho aqui. Pedir. Por misericórdia. Não por merecimento. Aos anjos socorristas. Em nome de Deus. Que possam vir. Em auxílio. A essas almas. Que estão perdidas. E que querem passar para a luz. Que esses anjos da guarda. Que esses anjos de luz. Possam encaminhá-los. Para que eles possam ter uma vida digna. E voltar futuramente. Para ajudar pessoas. Para guiar pessoas para o bem. Não é justo. Que vocês fiquem presos aqui. Não é justo. O que vocês passaram. A vida inteira. E eu de coração. Peço a vocês. Aceitem essa ajuda. Confie. Pode confiar. É para o bem de vocês. Eu sei que vocês tem muita desconfiança. No ser humano. Mas pode confiar. Porque eu sei que vocês sabem. O nosso sentimento. Vocês sabem que nós estamos aqui. Na intenção só de ajudar. Quem quiser ir para a luz. Que siga para a luz. Quem quiser ficar. A gente respeita. É o livre arbítrio. E que fiquem na paz. Mas pensem com carinho. E que os anjos socorristas. Que se encontram aqui presentes. Possam vir dar esse auxílio. Essas almas. Que estão tanto tempo preso. Nesse local. Injustamente. Por misericórdia. Eu peço. Ajude em eles. E eu sei que vocês vão ajudar. Salve. Obrigada. Salve. Gente. Como vocês viram. A gente fez o pedido de ajuda. Tá. Pedimos aos anjos socorristas. Em nome de Deus. E a gente vai ver. Se aqui no Spirit Box. Vai ter alguma resposta. Se a gente conseguiu. Se alguém aceitou a passagem. Se não aceitou. Esperamos que sim. De verdade. Né. Então a gente vai tentar essa resposta. Salve. Tem algum anjo socorrista. Presente aqui com a gente. Tem algum anjo socorrista. Presente aqui com a gente. Algum anjo socorrista. Pode se apresentar. Se está aqui presente. Se está aqui presente. Algum espírito aceitou ir para a luz. Quantos conseguiram ir para a Luz? Quantos quiseram ir para a Luz? Nove. Nove. Nove Espíritos foram para a Luz, então é isso? Nove Espíritos foram para a Luz, então é isso? Ele falou mais uma vez o incômodo, então ele não falou para Luz. Nove. 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 Vocês não podem ficar com esse rancur, vocês têm a possibilidade de irem para a luz. A última vez a gente vê quantos foram para a luz. O anjo da guarda está aqui presente, só pode falar um sim ou não comigo, alguma confirmação. O Daniel foi criado. 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 pelo passado a gente quer deixar bem claro que isso aconteceu na vida passada dele não na vida atual na vida atual ele evoluiu ele nasceu evoluído como a gente falou hoje ele cura, hoje ele leva paz, ele leva alegria quando você pediu pra pedir perdão já falaram comigo ele não precisa pedir perdão você já foi perdoado há muito tempo, porque a prova disso é que você nasceu nessa vida com essa evolução isso já é a prova que você já foi perdoado há muito tempo tá? tá iluminado não tô falando não sei tá? e... eu quero agradecer de todo o coração aos nossos mentores aos anjos socorristas em nome de Deus que vieram em auxílio a essas almas que essas almas que conseguiram passar pra luz tem a mesma evolução que o Daniel e como muitos outros ser humanos nessa vida estão tendo outra chance de evolução de evoluir que eles sigam em paz na luz e os que ficaram fiquem bem fiquem na paz e mais uma vez meus amigos eu agradeço o auxílio salvo e... eu só queria falar mais uma coisa ao ser humano vamos parar de julgar as pessoas vão procurar entender o ser humano vão tentar colocar menos maldade no mundo e mais amor eu senti necessidade de falar isso salvo fiquem com Deus bom galera a equipe fantasminas vai encerrar mais uma investigação mas antes nós queremos aqui apresentar o trabalho do Daniel fica à vontade Daniel eu faço radiestesia de reiki o reiki ele trabalha com a distância e presencial trabalho também no ambiente das pessoas e trato de animais também tanto presencial como a distância o meu contato é 13991926548 o meu e-mail é daniel__abks arroba hotmail.com e lembrando que esse número é por whatsapp e eu fiz esses dias que eu estou aqui eu fiz o tratamento com ele e confesso que eu mudei muito é muito bom eu falo pra vocês vale a pena de verdade ele é profissional realmente você vê um resultado incrível então entre em contato porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender tá bom gente então tá aí os contatos aí vão estar aqui na descrição aqui do vídeo tá vocês estão vendo aqui agora nós queremos também falar da Ayume numerologia comercial e pessoal Debra quer passar o seu contato por favor eu faço numerologia e eu trabalho pelo whatsapp meu contato é 13981749947 os números dizem muito mais do que a gente imagina tanto do teu passado do teu presente e principalmente do futuro e ajuda a entender muita coisa que a gente não entende na vida a Débora já fez a minha numerologia me ajudou muito a entender a minha vida os desafios excelente e vou falar o que você falou tá vou cobrar ela falou que todos que procurarem ela que se identificar que vieram do Fantasminas terão 15% de desconto e eu também recomendo gente porque ela fez minha numerologia e foi fantástica tá bom gente vamos agradecer aqui a família Becacis tá bom pelo convite amanhã nós estaremos de partida tá bom Débora muito obrigado de coração esperamos futuramente estar aqui de volta Daniel com satisfação imensa de conhecer tá bom e pessoal antes de encerrar o vídeo convidamos a todos vocês pra assistir esse vídeo compartilhar deixar o seu like que é importante pra gente assista se você escutou alguma coisa ou viu alguma coisa deixe as suas marcações aí nos comentários e como sempre a equipe fantasminas analisa o comentário de vocês e durante a semana no quadro analisando com inscritos estará postando alguma das marcações de vocês tá bom convidamos a todos vocês no final do vídeo estar conhecendo canais do nosso parceiro se você gostar se inscreve fala que veio do fantasminas tá bom e contamos com todos vocês pra ajudar a equipe fantasminas a chegar a 30 mil investigadores 30 mil fantasminos até o final do ano Duda alguma consideração agradecer também a presença do Thiago da família Nadai que a gente ama de paixão agradecer a Débora agradecer ao Daniel por tanto carinho por tanto carinho e obrigada tanto a você Débora e Daniel pela cura que vocês fizeram comigo tá excelentes profissionais tá e um beijo pra todos e beijo Thiago adoro você eu também te amo então fantasminas pede licença e encerra mais uma investigação salve salve e e a e a e a e a e a e a e a Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.